Fala galera, beleza? Mais um vídeo inicializando Agora é a respeito dessa torneira aqui, ó Torneira Zagonel Prima Tolt, tá? Que é essa torneira aqui, ó Torneira bem bonita Na verdade, galera Ela, a gente fala popularmente elétrica, mas esse modelo é eletrônica, tá? Ela não é contato elétrico aqui, é um sistema microprocessado eletrônico que faz o aquecimento Beleza? Ela tem a função dois em um Serve pra bancada e parede, tá? Aqui são os acessórios de instalação Acessório bancada, acessório parede Manual de instalação Aqui é a caixa dela, o modelo aqui é 127 É 5.500 watts Tá vendo? Vem alguns detalhes na caixa, na informativa Torneira é essa Torneira aí bem bonita, galera O custo-benefício dela vale super a pena Aqui estão os encaixes, né? Parede É... Parede, ele sai pra trás Bancada, ele desce o suporte Ela tem um sistema interessante Que ela acende aqui, né? De acordo com a temperatura, ela acende Que é o touch de controle Então, galera, vamos mostrar na prática A instalação dela Mostrar pra vocês aí que é super fácil Beleza? Então, vamos lá Eu vou estar instalando no lugar Dessa Lorenzete aqui, ó Vou estar removendo essa Lorenzete E tá instalando a Zagonel Beleza? Então, vou posicionar o tripé aqui Começar o vídeo Valeu! Então, retornando aqui, pessoal Já removi a Lorenzete, tá? A gente vai ver com a instalação aqui Já da torneira nova Então, vou estar mostrando a parte dos acessórios, tá? Primeira coisa Esse aqui, todo mundo conhece É o redutor de pressão Se você tem muita pressão aí Água direta da rua, instala Se não tiver, deixa sem No meu caso aqui, vai ficar sem Vou estar mostrando a primeira montagem Que é a parte de bancada Só pra vocês verem como que é Que utiliza esse acessório aqui, tá? Então, é o acessório maior Ele vem A gente instala Essa Esse acabamento Que ele encaixa aqui Né? A borracha de vedação E embaixo a porca Então, não tem erro Esse aqui é o de parede Tá? A gente coloca aqui E esse daqui é o acabamento Pro O Dispositivo aqui da parede Então, se no seu caso For Bancada Qual que é o primeiro passo Pra instalar isso aqui, galera? A gente retira essa trava Sem essa trava A gente não consegue Fazer a fixação Então, a gente retira Essa trava Só puxar Encaixa A peça Certo? Depois de encaixada A gente vem E trava Essa trava Ela passa aqui, ó Nesse meio Fazendo o travamento Ele fica dessa maneira Aqui é o acabamento Lógico Você passa o fio, né? Aqui por dentro Tem o furo na bancada Instala Vem com a porca por baixo Perfeito Beleza? Então, eu não vou utilizar Isso daqui Tá? No meu caso É a parede Tá mostrando aqui Como que é feito Na parede, então É... Então, vou utilizar Essa peça Conforme eu comentei, ó A gente puxa a trava Pode remover ela Posição de montagem É aqui pra cima Tem essas estrias aqui Não tem como montar errada A gente vem, ó Posiciona aqui Se quiser passar A vaselina aqui Pode Posiciona Pressiona Encaixou Depois que Deu o encaixe A gente vem com Essa trava aqui, ó Coloca Assim a gente garante Que não vai escapar Essa peça, tá? Essa é a trava O anelzinho lá Faz a vedação Essa... Essa outra peça aqui É o acabamento, tá? A gente vem E encaixa aqui, ó Beleza? Então aqui, galera Só mostrando Como é feito Tá? Mas esse encaixe A gente faz depois Que eu rosquear Essa peça aqui Na parede Aqui é só uma demonstração De como é feito Então vou estar Soltando aqui novamente Soltei Aqui solta, ó Beleza, galera? Essa é a maneira Da montagem É muito simples, tá? Então O primeiro passo Aqui vai ser A gente rosquear Na parede Coloca o tampãozinho De acabamento Rosqueou na parede Depois de rosqueado A gente pode colocar Esse suporte aqui De acabamento já Vem, encaixa E põe a trava Beleza? Então vou estar passando Vendo a rosca E fazer essa montagem Então vamos lá, galera Retornando agora Já para a parte Da montagem Passei vendo a rosca Aqui, ó 20 voltinhas Beleza? A gente Coloca aqui Certinho, tá, pessoal? Sem entrar torto Outra questão interessante Ela já vem A chave de aperto Tá? Para a gente não machucar Essa peça aqui Então, ó Utilizar essa chave Que vem já na torneira No dispositivo A gente encaixa aqui, ó Com ela A gente faz O aperto Muito top, né, galera? Então, ó Opa Encaixar certinho A gente vem aqui, ó Lembrando, pessoal Tem as estrias As estrias As estrias Tem a posição correta A estria Mais grossa É sempre Para cima Tá? Ela fica nessa posição Aqui, ó Na vertical Então, ó Aqui Já está ficando Pesado na mão Não precisa apertar muito Escapou de novo, pessoal Sempre ficar firme aqui, ó A estria Para cima Tá vendo? Vamos fazer um alinhamento Aí, ó Certinho aqui Para cima, galera Na mesma direção Aqui, ó Então, a gente O que vai fazer? Vai vir Encaixar E pôr a trava Essa peça de acabamento Aqui, ó A gente Instala ela já Essa peça É pra, né Literalmente Pra dar acabamento Pra tampar, né Toda essa parte aqui Porque a gente Vai fazer a instalação De parede Quando é a instalação De bancada O próprio dispositivo Aqui Ele fecha tudo Né Então Não é bancada É parede A gente Instala Essa peça aqui, ó Bem simples Tá? Ela vai dessa maneira Aqui, ó Pronto Pera aí, galera Encaixar certinho Ali embaixo Pronto, ó Peça instalada Beleza? Agora É É só chegar aqui, galera Igual mostrei novamente Encaixar E vir com essa trava Aqui, ó Feito isso Acabou Então É muito eficiente Esse sistema Por quê? Principalmente Nesse caso aqui, ó Que a torneira É muito próxima Da pia Como que a gente Como que a gente Iria girar Essa torneira Mesmo soltando Aqui A gente não Conseguiria instalar A Lorenzete Eu instalei Por pouco Mas eu girava Aqui E foi forçando A rosca Tá? Então Esse sistema Você consegue Instalar Bem dizer Em qualquer Bancada Tá? Essa aqui Ela é bem próxima Ao furo Tem aproximadamente 10 centímetros E dá pra instalar Tranquilo Então Vamos lá Agora a instalação A gente vem com a torneira Aqui Alinha ela Certinho A galera Sentiu O clique Pronto Ela tá na posição Vou aumentar a câmera Aqui, ó E mostrar novamente Galera, ó Tirei ela Certo? Ó Torneira O dispositivo No lugar Torneira Na mesma Posição Aqui Do Das frestas Anelzinho No lugar Que a gente Vem, ó Pronto Encaixou Tá? Agora a gente Vem com essa Trava Conforme eu mostrei No início Posiciona ela Aqui, ó Boa, galera Simples demais Tá? Muito Muito legal O sistema De Instalação Dessa torneira Aqui, ó Ó Posição A gente testa Certinho Então aqui, galera Já está Já está instalado Tá? Agora eu vou partir A parte Elétrica Outro detalhe Que eu vou mostrar Aqui também Para vocês Parte hidráulica É essa Vou estar Pausando o vídeo Aqui Mostrando Filmando Em outra posição Para vocês Para vocês Verem a instalação Elétrica Beleza? Retornando Aqui Na parte Da elétrica Um detalhe Bem importante Que eu quero Deixar É esse aqui, ó Os dois cabos Dela, pessoal Vem aqui Marcado, ó Um que é Para a gente Ligar no fase E o outro No neutro O papelzinho Do neutro Acabou saindo Então é muito Importante A gente fazer Essa ligação Correta, tá? Talvez por ela Ser eletrônica Essa questão De pedir Para ela instalar Diretamente Fase Nesse fio E neutro No outro Pode ser devido A algum sistema Eletrônico Dela, tá? Para as cores Ficar no sentido Certo Vermelho Quente Azul Fria Alguma coisa Nesse sentido, tá? Então O ideal É sempre A gente ter Uma caneta De teste Aqui, ó Aqui está Desligada, né? A gente vir Identificar a fase Identificar o neutro Beleza? E fazer Essa instalação Correta Então é só Um detalhe aí E aqui No meu caso Galera, ó Pode ver Que ficou Distante Eu vou ter Que emendar Esse fio Não é aconselhável, tá? Mas eu vou emendar Vou colocar Até termofusão Certinho Para chegar No meu circuito Aqui da torneira Outro detalhe Importante, galera Torneira O ideal É ter um circuito Específico Para ela Beleza? Para evitar Por segurança, né? Ter um circuito Específico DR Tudo certinho Beleza? Fala, galera Então aqui, ó Só finalizando Mostrando, né? Finalização Parte elétrica Já feita Tá? O funcionamento Dela é bem top Aqui, ó Aqui, mesmo com ela Com o aquecimento Desligado A hora que você Abre a torneira Ela acende Esse LED azul Tá? É só indicativo De que a resistência Está desligada E está vindo água fria Agora Aqui está o touch Mais e menos A gente vai dando Um toque, galera E vai mudando a cor Tá vendo? Então Vai tendo as graduações Vermelho É o aquecimento máximo Tá? Nessa condição No vídeo está meio laranja Mas é vermelho Se você vai dando Um toque aqui embaixo Você vai baixando As estações aí Deixando O aquecimento mais fraco Ela aquece muito, tá? É... A eficiência dela Comparada com a Lorenzetti Que estava aqui Eu achei bem superior Beleza? Então A instalação ficou Dessa forma Depois eu faço Um vídeo detalhado Só mostrando Os recursos Da torneira Fechou? Valeu! Tchau!